eu ajudei ela subir aqui em cima da pônei agora vou te largar a rédea bem aqui e você muta nela é que eu vou botar para com ele sem reclamar é é isso aí mesmo tá aí vai cês tão aqui fala moçada chapéu mas cês tão bom moçada eu sou o Marco Trovo tempo para mais um vídeo hoje o vídeo tá muito top sabe por quê tô com a minha irmã a mais abelha olha a bota dela tá com chapéu com boné da new era só coisa de boi qual que é o seu nome Vitória quem vai fazer hoje aqui quem vai fazer hoje então assim a gente ela pediu muito para vir para cá olha a gente dela tá super vergonhado mas a gente vai tá pegando a pônei para ela andar ela tá com muita vontade andar na pônei então o que a gente vai fazer para pegar a pônei Vitória que eu te falei ela vai pegar a ração para chamar a pônei ela vir porque aqui no rancho é só chamar no trato que os cavalos vem então bora pegar a ração da pônei passar o trato dela e aí tem que pegar o mascote hoje o vídeo é só com ela que a gente vai tá pegando a tropa com ela ela tá super animada pegar pegar a pônei para andar então seguinte vamos pegar primeiro o a vasilha para a gente pegar ação para ela é o seguinte esse dia a gente tava uma risada só fazendo rodeio mexendo com boi de rodeio então agora deixa um like se inscreve ativa o sinal de caçã para não perder nenhum vídeo e bora pegar a pônei como o dia da Vitória a pirralha ela vai pegar a ração para a tropa então Vitória pega aí a ração da pônei a gente vai na medida que vem na sua vez tá bom tá bom tá bom que ela não vai comer trato agora não isso aqui é só para chamar ela você faz assim ó sabe chamar a tropa a pônei tem certeza o que que o pessoal tem que fazer se inscrever e ativar o sininho então como o dia da Vitória hoje a gente vai vai ver ela fazendo tudo vai Vitória passa ela vai lá chamar a pônei vai pegar a pônei vai andar na pônei para a gente pegar o restante da tropa e é o seguinte tem uma burrinha molinha na realidade filha da gente ela tá indo sem cabresta bora ver aqui tá faltando alguma coisa é você pegar na orelha é gente essa minha tá muito pra frente quer pegar a pônei não sei como então é o seguinte vamos pegar a cabeça aqui para pegar a pônei e pegar o restante da tropa porque a tropa é tudo valente só tem a pônei mansinho então a gente vai pegar a pônei para pegar o restante da tropa e só vai pegar a pônei bora ó a pirralinha já tá batendo a ração aqui a tropa tá vindo cuidar que a pônei morde viu ela vai ver que a pessoa tá com medo ela morde cuidado bate bate vai bate vai nela aí ai gente essa é a égua anda a luz do bob tá prende falou olha que água linda anda luz olha que fica linda 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 tô com medo vai tá com medo não né Vitória está atrás de você, Vitória. Vitória, cuidado. Vitória, que ela te pega, Vitória. Passa a mão nela, passa a mão nela. Ela te pega. Vitória está atrás de você, Vitória. Ela está atrás de você. Vitória está atrás de você. Ela está atrás de você. Faz carinho nela, faz carinho nela. Faz o... Eu acho que eu te mato. Dá razão para dar trato para ela. Não pode ter medo não. Pronto, está bom, está bom. Agora anda, vai. Vai lá na pône agora. Não vai te pegar, não. Vem cá. Bora na pône agora. Vem. Deixa ela, não vai te fazer nada, não. Deixa ela vir. O que importa agora é você pegar a pône para você ir já montado nela. Então é o seguinte. Dá trato na pône e passa a cabeça nela. Vai. Para lá. Vem, Vitória. Agora joga a corda nela, vai. Isso. Não, gente. O que é isso? A pône vai sair, Vitória. Pega a pône. Vamos lá onde você quiser, né? Hoje a lida é sua. Você tem que fazer. Vai. Vai para lá. Não sei, Vitória. Vai. Joga a corda devagarzinho para a sua mão nela. Vai. Joga. Bota a cabeça nela agora. Amém. Bota a cabeça nela agora. Isso. Boa, garota. Inteligente do maninho. Sobe nela agora. Sobe na pône. Não, vou para a pône. Só com o sela? E se eu subir na pône? Você sobe? Não. Quer botar aquela mansinha? Engrava aqui, ó. Por aqui. Por aqui. Deixa eu subir isso aí. Calma, pône. Solta aí. Vai, gente. Volta aquela mansinha. Não faz nada, não. Está vendo? Vem. Mansinha. Agora anda um pouco. Ô, Vitória. Mansinha, pitinha. É gordinho, ó. Viu? Gente, o outro cavalo é invadável. Pega a mansinha. A égua. Vem. Vai, maninha. Sobe. E a dica que eu te mostrei, vai. Mas não dá quando eu subir. Dá, dá. Joga o corpo e sobe. Ela é pequenininha, ué. Mas eu sobe mais na hora aí. É, não. Joga o corpo nela e sobe. Vai. Joga o corpo assim, ó. Vupi, vai. Igual eu fiz, vai. Não fica com medo, não, Vitória. Vai. Joga o corpo. Lá que você abeia. Não, não vai ficar andando, porque eu estou segurando o cabresto aí. Vai. Lá que você abeia, vai. Você não vai cair. Eu estou segurando o cabresto. Vai sim. Vai logo, ué. Estou te falando. Confia em mim. Confia em mim. Isso, vai, vai. Não, não está assim não. Já o corpo, filha. Como? Ah, é igual o Rony da gente. É, você é boa. Isso, vai. Gente do céu. Já o corpo passa a perna, moça. Vai, vai. Passa a perna. Eu não estou com conta. Acho que dá. Eu só apertar. Vai. Isso, vai. Vai, vai. Quase foi, vai. Mais uma, vai. Ai. Está batendo aqui, meu pé. Meu Deus do céu. Que abeia. Divino padre eterno. Não, viu? Passa a perna lá, essa abeia. Mas é porque está batendo. Ajudei ela a subir aqui em cima da pônia. Agora vou te largar a rédea bem aqui. Não, não. E você muta nela. É. E eu vou botar para com isso, sem reclamar. Por favor, não. É, é isso aí mesmo. Não. Segura. Você tem certeza? Vai eu para o curral. Você tem certeza? O quê? Eu não posso te soltar aqui? Não, é sério. Eu também. Tem certeza? Tem. E se eu fizer só assim, para ela vir com a minha ração? Vem, pônia, vem. Toca ela. Isso. Ei, como é que faz para mim puxar a rédea assim? Isso. Vai, toca ela, toca ela, toca ela. Vamos ver se vai agora, vem. Vamos aí. Vamos aí. Segura na rédea dela, senão ela fica igual a marido da hora que caiu. Tem que segurar a rédea. Olha ela. É, ela está virando. Segura a rédea. Nossa, ela não está indo onde você está indo, não. Segura a rédea. Vamos ver se ela está ficando também. Vamos, pônia, vem. Não, não, não. Pônia, eu que mando. Corra, pônia, corre. Vem, pônia. Vem, pônia. Vem, pônia. Gente, eu ando na primeira vez, andando de cavalo. É assim mesmo, está perdendo medo. Está perdendo medo aí, ó. Um pouquinho abia, mas está indo. Está aprendendo, está mexendo. É isso aí, bora. Está gostando? Cuidado aí. Cuidado para não cair. É o seguinte. Tem vídeo aqui no canal de rodeio, da cidade de rodeio, uma date. Vocês vão ver para vocês verem. Vai. E eu vou para trás. Vai não, vem. Vem, pônia, vem. Vem, pônia. Terminou para você subir, vem. 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 Ê, pônia. Deixa eu ver uma coisa. Você quer selar ela? Vai querer selar ela de certinho, então? Eita. Cuidado, cuidado. Falei a ego. Falei a pônia. Vai bater a perna aí, Vitória. Cuidado. Cuidado aí. Deu certo aí? Gente do céu. A menina é dura mesmo. Mas, gente. Vamos selar ela agora? Só quem vai selar ela, você vai aprender hoje, hein? Agora é o seguinte. Para você andar no animal, para você selar, tem que passar a escova. Eita. É negadura, hein? Ai, deixa eu te falar uma coisa, Vitória. Você estava com medo da pônia ou era a impressão minha, do canal? Impressão. É a impressão, né? Você não tem medo de cavalar, não, né? Tenho, não. Dura. Passa firme, assim, ó. Aqui, não. Assim, não, ó. Ó. Não vai ver. Ó. Passa assim nela, vai. Isso. Passa do jeito que tem que estar passando, hein? Isso. Ó, primeira vez dela selando o animal agora. Vamos aprendendo. Ih, mas ela é manhosa. Gente do céu. É para sair mais sujeito. Tive ela uma merdeza para passar essa escova no cavalo, na pônia. Isso. Isso aí. Agora eu vou terminar aqui para selar o animal. Você sabe fazer trança? Sei. Sabendo? Tô. Você vai fazer as trancinhas nela. Não, né? Tira, gente. Dá um. Só usa uma aí. Você não vai fazer isso tudo. Vamos ver se ela sabe mesmo. Ela não parece das minhas amigas. Eita, como ela é amigável. Sabe fazer? Tem certeza? Fazer só outra. Será que vai sair essa trança? Gente, eu acho que sou melhor para fazer, hein? Ó. Então, já fez aqui a trança na pônia, na crina. Agora eu vou fazer aqui. Rápido é, Capitão. Não dá conta de fazer um rápido. Grava isso, maninha. Não é que eu dou conta. É que eu tenho medo. É. Não é medo? Eu não sei. A pônia. É a mais mansa do mundo. Ó, gente. Gente, enquanto ele faz ali, eu vou mostrar para vocês como ficou aqui. Ficou assim. Não ficou muito bem feita. Mas, gente, se vocês fizerem, eu vou trazer um dos meus shampoos mais caros. Vai passar na pônia? Vai passar na pônia. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Fazer that first. As meninas do universo saber o que é. Agora vocês falam. Qual a trança mais bonita? A minha ou a da Vitória? Não, mas a do rabo é porque é mais grosso o pelo. Cuidado, quando tem duas pessoas sem a da coisa. Cuidado, viu? Vai pegar em tu, porque em mim eu estou hoje. Tá até cagona. Agora, a pergunta é o que é a cara. Você estava com medo ou não estava na pônia naquela hora? Gente, eu não tenho medo dessas coisas, porque, assim, desde que eu nasci eu moro em fazenda, sabe? Eu sou uma pessoa... Ih, ficou uma galera aí. Ah, se eu arrumar. Ah, eu acho que não estava gravando, não. Agora é o seguinte, vamos pegar e colocar a cela. Você vai, bora lá, bora lá. Vamos. Quem tem que colocar primeiro? A manta. A manta e a? E a... Sobre manta. Então, bora pegar a manta agora e a sobre manta. Isso, coloca a manta agora. Vamos ver se aprendeu certinho. Isso. Tá bom. Vai ficar alinhado aqui, ó. Alinhadinho. Não. Tô. Coloca retinho nela. Isso assim, é, é, vai. Joga nela. Vê dos dois lados como é que tá. Vê aí como é que tá. Faça por trás dela. Faça por trás, vê se tá certinho. Isso. Vai. Não. Tá certinho? Tá não, tá. Vai, pônia. Não sei se é porque ela tá com... Vai. Vai ver se tá certinho. Tá certinho. Isso. É. Agora bora pegar a cela, a tralha de lida, e colocar nela. Então já terminou, sei lá, a pônei. Agora é o seguinte. Calma, calma. A gente tá daqui, ué. Você não é bruto o que você falou? Você nasceu na roça, sei lá o quê. Ô, mas essa parte que a Vitória falou que ela nasceu na roça, realmente. Quando a Vitória tava pra nascer, a gente morreu na fazenda. Só que ela não nasceu na fazenda, nasceu no hospital, né? Foi não. É. Você tinha sido em parteira. Bora. Monto na pônei agora e mostra que você é bruta. Sem ai, ai, ai. Quer dar a mão na rédea? E se ela correr aqui? Olha aí, ó. É a mão na rédea? Calma, fi. Pois é, hein? Encontrou a pônei, a pônei. Ó. Eu botei aí, Fê, na boiadeira. Anda aí, pro maninho ver. Faz só. Isso, toca. Ah, né? Que gracinha, maninho. Toca ela. Ó, tem que tá... Eita, peidou. Quando o peito se vai pro lado, só cuidado, cuidado. Gente. A Vitória é pesada demais. Eita. Pônei, a peidoureira. Isso aí, boa. Parece tudo. Dá com a gente abrir aqui a porteira? O Marco Antônio, quando tu vai no banheiro, só sai depois de duas horas. Aham. Abre a porteira pra me ver. Olha que gracinha a Vitória tá na pônei. Isso, vai. Não, você tá abrindo ao contrário. A porteira vai pra cá. Deixa eu abrir pra você. Agora toca a tropa, maninho, vai. Pra onde? Pra aqui, pra dentro. Tá com a conta? Tá. Ó lá, eu pego o nosso cavalo mascote. E toca o Panty Horse. Vai lá, vem. Panty Horse já tá vindo. Vai. Vai. Toca o mascote. Bota dentro, bota dentro, bota dentro. Ó. Bota a paninha dentro. Toca a paninha. Ó. Rapaz, ela é dura mesmo. Mas, gente. Olha. Bota pra dentro. Eu tô feliz. É a primeira vez dela andando de cavalo. Ah, mano, começo, né? Perdendo o medo. Agora, assim, ela ficou no meio daquela paninha. Vocês tinham que ver. Ela mudou até a cor dela. Tudo bem aí? Ficou bem? Ó o Panty Horse. Esse Panty Horse, eu fui até o dono dele. Fiz oferta e o cara não quis vender. Esse pôs do velado de São Paulo, oi. Soltou aqui. O que, meu anjo? Soltou não. Soltou não. Soltou aqui, ó. Soltou não. Ixi. A corrente. Não, não tem problema não. Não. É uma B10. Incerteza. A B10. Uma B10, pretinha. Pera aí. Deixa eu gravar você. Que corrente é o que você tá falando? Isso aqui? Isso. Tá preso, ó. Tá certo. Ah, tá. É que sobrou. Agora é o seguinte. Desa a pône. Quer dar mais uma voltinha pra gravar? Não. Então desce. Desce aí. E bota a nossa fala com o Adminha Mascota. Tem que estar bonito. Você não tá gordo, hein? É porque você não desceu dela ainda. Você tá puxando a rédea. Desce dela. Desce dela. Desce dela. Tá uma mancha. Dá aquela pula, hein? Isso. Agora é o seguinte. Bora pegar a trata pro mascote. Amarrar a pône. Hoje o vídeo é a Vitória trabalhar. Vitória na lida. Hoje só é dela. Fez trança. Fez tudinho. Selou a pône. Tá aprendendo, hein? Você sabe o Adanó? Eu acho que eu sei. Tá errado, Tiago. Mas o que eu dou que dá bom. Ixi, lasqueira. Então pronto. Assim mesmo. Agora é o seguinte. Bora organizar os cavalos ali. Pra ele dar a ação pra eles. Agora a Vitória. Bruta na lida. Vai entrar na bairro do mascote. Vai, entra. Passa aqui por baixo, como ele fez. E vai passar o trato pra ele. Dá pra ele comer. Pra ele cheirar. Olha ele igual do trato. Agora eu coloco o trato dele aqui. Aqui, ó. Coloca o dia que ele gosta. Pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Deixa aqui? Não. Coloca, coloca, né? Isso. Deixa ele comer agora, vai. Coma, mascote. Comi o trato dele hoje. Só uma grata, porque ele... Hoje já comeu ração. Só mal tem que o bicho tá gordo. Tá luminhando, hein? Isso aí, mascote. Já melhorou do mascote aqui. Aqui já tá cicatrizando, ó. Isso aí. Então é o seguinte, minha irmã fez tudo hoje. Pegou a pônei, deu ração, deu trato, selou, fez tudo. Pegou cavalo, ajudou em tudo na lida. O que você achou desse experimento? Ficar andando na pônei, selar, trabalhar? Gostei. Hã? Gostei. Muito ou pouco? Muito. E aquela você tava com medo ou não? Não. O que o pessoal tem que fazer? Deixar o like, seguir, ativar as notificações e comentar. Isso. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai soltar a tropa e beber água. E beber água, né? Que você tá com sede. Seguinte, já tá aprendendo. Muito bardosa a Vitória. Sente sede, fomos toda hora. Mim de rua. Então é o seguinte, a gente tá com a nossa sede de rodeio. O Madat. Isso mesmo. De rodeio. A gente tá mexendo com touro, mexendo com garrote, bezerro, boi. De rodeio. Isso mesmo. Então é o seguinte, vai no canal, já vê os vídeos. Acompanha a sede direitinho. E eu só tenho um coisa pra dizer pra vocês. Muito obrigado e valeu! Obrigado. Obrigado.